Meu bom dia a todos que acompanham o nosso trabalho aí, para quem não me conhece, eu sou Roberto Lima Meu agradecimento a todos os inscritos do canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, visita nosso canal Veja lá o nosso trabalho, a forma como nós trabalhamos, tá? O vídeo que eu venho a trazer para vocês agora, nessa manhã aqui, já são 11 horas da manhã Eu quero falar a respeito do modelo de faca que eu faço para churrasco e do garfo artesanal que eu também faço Meu kit de churrasco, tá? Esse aqui é o garfo, um garfo forjado, trançadinho A madeira que eu utilizei aqui é a muicatiara, aqui para você estar pendurando lá na tua área de churrasco Ficou um garfo muito ajeitado mesmo Dá para você pegar lá, buscar o bifão lá, a picanha, o cônjuta lá, de longe sem estar aquecendo com a mão Então esse aqui é o nosso garfo, tá? Você deve ter aqui uns 40 centímetros mais ou menos, né? Com um bonito garfo Agora vamos falar da nossa faca, né? Essa aqui é a nossa faca, o nosso modelo de faca que nós fazemos para churrasco Tá? Ela tem aqui um mosqueado no dorso Um acabamento aqui em bronze Tá? A madeira que eu utilizei aqui no cabo é a muicatiara Uma faca bem confortável Uma boa pegada na mão Uma faca balanceadinha Tá? Essa peça ela tem 35 Ela tem 35 centímetros 23 de lâmina Tá? E 12 de empunhadura de cabo A madeira que eu também usei aqui foi a muicatiara Uma madeira bonita Ela tem esse rajado Ela tem esse rajado negro nela No tom marrom, né? Meio marronzado Uma madeira muito bonita Tem 4 centímetros de largura Tá? Então esse aqui é o modelo de faca Que eu faço bastante Para churrasco O pessoal pede bastante esse modelo de faca Então Hoje o intuito desse vídeo Foi estar mostrando para vocês Estar trazendo para vocês O modelo do meu kit de churrasco Que eu utilizo Tá? Aqui é o garfo E aqui é a faca Uma faca Bem afiada Cortando super bem Essa faca Olha Não ficou uma faca assim tão pesada Uma faca bem confortável Para quem vai estar utilizando Ela lá Tá? Uma faca super afiada Mesmo Então pessoal Então o vídeo de hoje é esse aqui Apresentando o meu trabalho aos inscritos do canal Se você ainda não é inscrito Se inscreva no nosso canal Visita lá o nosso canal Temos vários outros vídeos Vários outros conteúdos Onde nós falamos sobre têmpera Sobre o revenimento Tá? Onde nós realizamos alguns testes Com as nossas facas Onde eu concluí uma machadinha Visita lá Tem o vídeo dela O teste O teste sendo realizado Uma machadinha para uso de trilha De mata Uma machadinha bem bruta Muito legal Então é isso pessoal Aqui está Meu kit de churrasco Garfo e faca Tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva Visita Deixe o seu comentário Que é muito útil Para que nós venha estar Nos adequando Cada dia mais Melhorando Trazendo um melhor conteúdo Uma melhor explicação Tá? Outro dia um amigo Me perguntou Sobre Qual a diferença De temperar a peça E de não temperar Tá? Então Se você tem alguma dúvida Se tem alguma pergunta Deixe nos comentários E assim que puder A gente vai estar respondendo Beleza pessoal? Até uma próxima Vamos ver o que eu vou conseguir Eu estou aprontando mais duas peças ali Se acaso Se eu Se eu conseguir aprontar a tempo Vou estar trazendo O vídeo delas pronta Vou estar mostrando mais esse trabalho No dia de hoje Para vocês Beleza pessoal? Até uma próxima Que Deus possa continuar Abençoando a vida de cada um